Rapaz do céu, rapaz, eu estou aqui para o médico fazer neurologista da próstata. Minha próstata alterou, né? Aqui, ó, exame, 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 aqui, ó, neurologista, aqui, ó. O meu é esse aqui, ó, ó. O meu é esse aqui, ó. Ginecologia, ginecologia, é o meu é esse aqui, ó. O meu é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem outro igual aqui. O meu é esse aqui, ó. O meu médico coloca o dedão no traseiro da gente. Rapaz, é a primeira vez, é a segunda vez hoje, cara. Eu não gosto muito dessas coisas, não, tá? Não gosto muito dessas coisas, não, tá? Mas é fazer o quê, né? A gente está ficando velho, 61 anos, tem que passar por essas coisas, cara. 61 anos tem que passar por essas coisas, cara. Tem que deixar o médico fazer o que quer com a gente, ó, meu Deus. Olha, o troço aqui é meio feita, rapaz. Vé, aqui é complicado aqui, ó. Crímica do Atorxida, tá? Ó, crímica do Atorxida, ah, meu Deus. Crímica do Atorxida. É, pô, o troço aqui é meio feita. Vé, aqui é sistemático, né? Troço aqui não é qualquer um que vai colocando um dedão no meu traseiro, não, tá? Não é qualquer um que vai colocar no meu traseiro, não, tá? Ah, meu Deus. Esse banheiro fez, vou até dar uma cagada agora com alguma vontade, porque me deu vontade de cagar, tá? Agora o médico vai dar comida aqui, ó. Sanitário compostável, sanitário compostável. Ah, agora funcionou, agora funcionou. Aqui, vou mijar aqui, cara, porque o troço tá amarrado. Olha, já. Deu um madrinho.